Nossa mano, eu vou levar uma pia muito grande isso daqui É muito ruim esse desafio, quem passou esse desafio mano? Vem você fazer isso, é muito ruim Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o PH Estou trazendo mais um vídeo e dessa vez Estou aqui no servidor da Livebook para cumprir um desafio Mandado por um inscrito no Whatsapp Que é bem legal, que é vencer esse carroz Só com a mão, tá ligado? É muito difícil isso, muito difícil mesmo Então vamos logo cumprir esse Galera, entramos aqui numa partida Essa daqui com a mão Talvez seja mais ou menos Eu mato com a mão É, mato com a mão Galera, eu subi aqui e vasculhei tudo Eu fui um buraco aqui Pra mim o cara tá ali embaixo Vamos lá Eu deito aqui o cara Nossa, mano Eu vou levar uma pergunta Galera, já entrou o cara aqui na minha ilha E eu tô tentando bater nele aqui Eu tô fuduma Isso já melhora Mano do céu Que cara ruim, mano Galera Eu tô tipo assim Sem acreditar mesmo Olha o que eu fiz, véi Vou explicar Eu vi ele rochando ali Que nem um doido Aí eu daqui Fui por lá Só que eu caí no void Que raiva, mano Galera, entramos aqui E esse mapa eu gosto Porque é o seguinte Olha a tentação aqui Uma espada de lima Bem bolada E a gente não pode pegar, véi Que raiva Então é o seguinte A gente vai por Por O meio aí E fica rodando lá Ah, já chegaram Pronto, ó Já tem um doido ali Só olhando os baús Só de olho E a gente vai fazer o seguinte Só dar uns Cinco tapinhas nele Não, 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 não Boa, 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 boa GG 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 na goiaba E a gente já matou Nossa segunda kill Galera, ainda resta Uma pegada ali Naquela ilha Eu vou tentar ir lá Porque o cara é camper Deve estar fazendo Trepa ali Só que eu não tenho um bloco Nossa, mano É muito ruim construir Com esse Esse doidinho aqui Pronto, chegando Galera Eu tô aqui Com muita raiva Eu ganhei a partida Com a mão E eu não gravei Então esse vídeo Vai estar ficando por aqui Eu tô com muita raiva mesmo Então deixa o like Logo E diz aí Nos comentários Pra eu dizer Mais desafio Que eu vou estar cumprindo Tenho certeza disso Então valeu Falou E fui E fui